Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, e até amado mais, ter feito o que eu queria fazer Queria ter acertado, as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria, e a dor que traz o coração O acaso vai me proteger